Salmos, capítulo 105. O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, regozijem-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito e dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão e seu servo, vós, filhos de Jacó e seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai perpetuamente do seu pacto e da palavra que ordenou por mil gerações. Do pacto que fez com Abraão e de seu juramento a Isaac, o qual ele afirmou a Jacó por estatuto e a Israel por pacto eterno. Dizendo, a ti darei a terra de Canaã como porção da vossa herança. Quando eles eram ainda poucos em número e de pouca importância e forasteiro nela. Não permitiu que ninguém os oprimisse. Por amor deles, repreendeu os reis, dizendo, Não toqueis nos meus ungidos. Não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, retirou-lhes todo o sustento de pão. Enviou diante deles um varão, José, que foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com grilhões e puseram-no a ferro. Até o tempo em que a sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou. O rei mandou e fez soltá-lo. O governador dos povos o libertou. Fê-lo o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para o seu gosto, dar ordens aos príncipes e ensinar aos anciões a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó perengrinou na terra de Cã. O Senhor multiplicou sobremodo o seu povo e fez mais poderosos do que os seus inimigos.